Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Toma, se vir um Spinning Rex é melhor não, vai bombar Vamos sair do bot, vamos ver o que tem ali Ele vai voltar pra água, pra safe Tem uma carcaça aqui O que é isso? É Hex? Eu vou comer isso aqui Tem um bicho deitado ali, morto, parece Tem uma carcaça de Rex 3 Rex morto Quer ameaçar, pegar aquela carcaça? Você que sabe Eu estou com fome Vamos embora Caralho, morreu 3 Rex Pega esse aqui Os três já estavam na merda Não vamos comer, não Cachel, vamos comer só um Então, vou pegar vocês aqui Não, vai virar ossada, se virar ossada, não some Entendeu? Eu acho que a gente acaba com um e acaba com a ossada Tá bem sujo, velho Como é que esse cara morreu? Rapaz, eu não sei Eu acho que eles tretaram os 3 Mas morreu 3 Rex Aí vem Uma vez um deslogou, né? Machucado Será que era... Ou então um ficou ferrado e o Trusco matou É capaz de ser... É... Dupla... Duas duplas de Rex Deu ser brigado, velho Pelo menos a gente está alimentado agora, o negócio estava feio Ele é um carniceiro Como rebaixado Mais um carniceiro vivo Mais um carniceiro vivo Mais um carniceiro vivo Do que um caçador morto Vamos focar só nessa da ossada aí, Cachel Sim Ou quer passar quanto que era uma família isso aqui? E o Spiney está pequeno, pô É... Se ele vai vindo ali, ele vai ficar super rápido Ah, tá... Um beijo vem Ah, não... É, é um beijo de ninho, velho Que doido O que é que eu vi? O que está de boa? Ok, de qualquer jeito eu não quero vacilar não, vai Confio muito nesses tipos de rex não, os caras são sujos O que está de boa? O galinha É velho, é uma ameaça O galinha O galinha O galinha O galinha É moçada Tá Fatinho E aí E aí E aí E aí Avantar Sehr etwas Flow E aí Diguem, realmente, fang Dans Ouás Bueno, stuff Para as colegas Não vai não Vai atrás dele não Como vocêいる Se quiser que tu venha rex Esse ventilador Marcos não Doidão, véi. Doidão, véi. Esse tá. Deve ser um bugador nas trevas. Ih, foi, 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 foi. Peraí. Ah, me matou. Caralho, véi. Deu nem chance. Como é que tá aí, cachorro? Ah, ele tá, ele apertou quatro. Ah, maldito, véi. Desgraçado. Véi, meteu ele a bocada. Rapaz. Ih, o Sushi, o Sushi foi pra cima do cara. Putz, grilo. Sabia que eu tava com mau pressentimento? Ah, o Sushi me expulsou da carcaça. Ah, só que legal, apareceu dois acros. Sabia que ia dar ruim. Mataram o Rex. Mataram o Rex? Mataram. Como é que tu tá? Eu tô tela 2 com... 5 de Blade, 13 de Pernod Domation. Caralho, véi. Me deu uma bugada aí. Meu setor, acho que ele me levou pra tela 3 na passagem, véi. Tô te falando... Caramba, véi. Hum, esses caras tão zoados, véi. Deixa eu pegar aqui um Rexzinho, onde é que eu vou aparecer. Que merda. Tive nem chance. Caralho, nasci no... Nasci no inferno da pedra. Alguns momentos depois... Tem que criar uma regra aqui. É essencial, ela pode ser definida ou qualquer coisa. Eu não sei se... Conta pra vim ou não. Sei lá. Pra vim ou não. Cadê ele? Tu tá atrás dele? Tô procurando aqui. Tá aqui na água. Tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Peguei o bot, peguei o bot e lá vou eu. Tem que ir comigo. Aí, aí, calma. Deixa comigo, deixa comigo. Ah, eu não entendo nada. Não pode tacar na água não, não pode tacar na água não. Matei, 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 matei. Boa, boa, boa. Aí sim. Ha, 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 ha. Cuidado, cuidado, cuidado. O track, o track, o track, sai, sai. Que isso, cara? Tem carcaça, filho? Track carnívoro do satanás. Onde? Ah. Qual é desse track, velho? Que isso, cara? Que que eu vi? Correndo? O track deitou na carcaça do drill, velho. Não pode arriscar não, velho. Essa porra tem visão bugada. Ele levanta chutando ou não? Sim, levanta chutando. Não, porra. Não, porra, o track não. Juve não levanta não. Não, é track adulto, essa porra. Então... Podem arriscar, velho. E dar uma mordida na bunda desse cara não. Que maldito, velho. Não, porra. É um pouco. Porque track levanta rápido. Tô gritando pra chamar atenção, velho. Sai fora, cara. Ei, Leandra, a base do Davidson não é tua tua, não, velho. Que 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 isso, velho? Como é que é? Pra mim? A tua base do Seven Davis, acho que... Com a do Davidson? É longe, né? É um pouco longe da dele, né? Do mesmo lugar não. É gringo esse cara. É gringo esse cara. Então não vai ter problema fazer isso não. É gringo esse cara. É gringo esse cara. É gringo, gringo. É um babado. Ó, espi, espi. Hã? Que louco, velho. Sai fora, marmota. Eu vou ganhar pra nós tá com os Rex. Mas tá, então por que vai perder? Um Rex. Ele foi de frente que o Rex, cara. Ele foi de frente que o Rex, cara. Tá bom, né, velho? Ele foi de frente que o Rex, cara. Ele foi de frente que o Rex, cara. Ele foi de frente que o Rex, cara... Vamos matar esse gado se ele vir aqui, não vamos matar o galo dele. Não sei se não pode subir. Não, não é então. Ah, não, acho que nem atrai que é muito não, é só isso. Cara chato, velho, deixa eu comer. Isso aqui, vamos matar. Três antes. Vem pra cá, mamãe. Cuidado de nós. Não é que escroto, velho, nossa. Tá famoso, hein, cara. Vem pra cá. É, deu ruim. Nós estamos matando, nós fizemos melhor de carro no Juve do que com o Rex e Fu. Ah, não, não. Oi? Faz aniversário quando, cara? Dia 13, eu fiz dia 13, velho. E 17? Ah, então eu sou mais velho que você. Dois ancião conversando, é triste. Onde? Tu e eu, tô ali. Ancião, cara? Eu ia falar que o Malco é ancião, mas... Aquela praga, ela tá mais pra um museu, cara. Ele corre mais que vocês, no bot. Não corre nada, rapaz. Achei, eu pego a... Eu tô fora, eu tô fora, eu tô fora, eu tô fora daqui. Eu não vou brigar com essa praga, não. Eu tô fora. Caracaço de Juve, velho. Sai daí, Leandro. Eu vou morder teu filhotinho, otário. Então vai ver, vamos fazer contigo. É, eu tô vendo o Leandro morrer, cara. Duvido, duvido, Leandro. Duvido. Vai ver se eu não vou morder esse otáriozinho. Duvido, duvido, duvido. Sei lá, gente. Vai, eu tô morrendo. Vai ver se eu não vou morder esse piquinho ali. Pra ele largar esse salinho ali. Vai lá, Leandro. Por favor. Vai lá, Leandro. Vai, pode ir, pode ir. Ai, mamãe. É mentira. O pior é que ele pega a gente no bote, tá? Pega não, pô. Pega. Não pega? Não pega não, pô. Tem como eu ir atrás dessa praga, não, cara? Aí. Caralho, voos. Nada, nada, não. Torninho atrás aí, nós vamos pegar. Nós vamos dar uma pisa nesse pequeno dele aí. Deixa ele gritar, deixa ele gritar. Mais uma vez. Vai, volta, Castilho. Volta, volta, volta. Volta, Castilho. Sai, Castilho. Mordinho, pequeno. Mordinho, mordinho, mordinho de novo. Dei duas, né? Dei duas. Boa, boa, boa. Deitou, tá todo cagado. Respeita, rapá. Respeita, seu pequenininho de merda. Ele tá desesperado. Ele tá desesperado. Ai, cara. Castilho é porrada, mano. Caralho. Eu tô louco ainda. Eu tô desesperado, velho. Se ele virar mais uma vez, eu vou. Pior que é que não tem como eu virar direito. Só pra... Vira, sim. Deixa eu ir lá onde tava, Leandro. Ô, caralho. Calma lá. Matou. Matou. E agora? Agora vambora, deixa ele aí. Eu vou dar grow, vou dar grow. A gente não vai subir aqui, mano. Eu não vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Vamos embora daqui. Eu vou dar grow, táXé? Vamo embora daqui. Eu vou dar grow, táXé? O cara deve tá puto É, dá grow logo, pessoal Caraca, tá bugado Ai, véi, nunca mais Eu ainda sou maluco da cabeça, tá, Leandro? Não, isso não é eu, o único tipo de coragem é eu, vocês foram na minha cola Ele falou que vai se vingar, acho, mas... Cara, eu não gosto de ficar sentido com nenhum